E o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos quer orientar empresas e jovens sobre o programa Jovem Aprendiz. Uma cartilha está sendo divulgada com as principais informações sobre o programa. O material faz parte da campanha de combate ao trabalho infantil. A participação no programa Jovem Aprendiz de uma empresa da área de tecnologia garantiu a Giovana renda em tempos de pandemia. Não foi fácil viver em um momento pandêmico não só para a minha família, mas para várias outras, inclusive com jovens que gostariam de ingressar no mercado de trabalho. Para orientar quem está começando a vida profissional e também as empresas que contratam um jovem aprendiz, essa cartilha traz todas as informações do tema. O material faz parte da campanha de combate ao trabalho infantil. O contrato de aprendizagem é, assim, uma medida de proteção para o trabalho do adolescente e do jovem, garantindo-lhes a formalização por meio da carteira de trabalho assinada, de um ambiente de trabalho seguro e também de todos os direitos decorrentes do contrato de aprendizagem. Isso sem prejuízo dos estudos. É considerado aprendiz quem tem entre 14 e 24 anos e terminou ou está cursando os ensinos médio ou fundamental em uma escola pública. Todas as empresas de médio e grande porte devem contratar um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% do seu quadro de funcionários. Na empresa que a Giovana trabalha, a contratação de jovens aprendizes traz ganhos também para a organização. Em 2020, nós temos 49% dos jovens já contratados e atuando de alguma forma no grupo. A cartilha está no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.